Bom dia, presidente, bom dia aos novos colegas, bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais também. É motivo de muito orgulho para mim, presidente, fazer parte desse compromisso de informar a sociedade e aproximá-la dos órgãos de proteção e defesa, combate aos crimes. Gostaria de pedir permissão ao senhor, se eu poderia ir direto ao voto. Pois não, deputada. Fundamentamos este parecer de plenário na apreciação que oferecemos à Comissão dos Direitos da Mulher, aprovada por unanimidade em 17 de 12 de 2019. Existem diversas ferramentas de combate à violência contra a mulher e as minorias no Brasil, no âmbito da rede de proteção que vem sendo criada nos últimos 20 anos. Estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que houve uma melhora significativa na coleta de dados quantitativos sobre a matéria, assim como na sua utilização pelo Estado brasileiro para pensar políticas públicas ou ainda para acompanhá-las no caso destes serem delegadas a organizações sociais. Entre essas estatísticas estão os dados de denúncias ao Ligue 180 da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e de denúncias ao Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ligue 180 registrou um total de 1,3 milhão de atendimentos telefônicos em 2019. Desse número, 6,5% foram denúncias. Já 47,91% foram solicitações de informações sobre a rede de proteção e direitos das mulheres. Os outros 45,59% dos atendimentos telefônicos foram manifestações como elogios, sugestões, reclamações ou, lamentavelmente, troques. Ainda que a proporção de denúncias efetivamente recebidas seja pequena diante do total de atendimentos do serviço, apenas 6,5% do total de registros, isto não reduz a percepção quanto à gravidade da situação de violência doméstica a qual a mulher brasileira está submetida, de maneira sistemática e frequente. Em números absolutos, foram 85 mil denúncias registradas no Ligue 180 só no ano de 2019. Agrede-se que o acesso às centrais de atendimento ainda é limitado em decorrência da falta de divulgação do serviço. Por esta razão, entendemos ser oportuna a adoção de medidas efetivas para estender o conhecimento do público a seu respeito. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil tem a segunda maior taxa de homicídios da América do Sul, registrando 30,5 homicídios por 100 mil habitantes, muito acima da média de 17,2 mortes por 100 mil habitantes apuradas para o continente. No Brasil, como em outros países, a mulher é especialmente atingida por esse ambiente de violência. Uma análise conduzida pela OMS, junto à London School of Rising and Tropical Medicine e ao Medical Research Council, baseada em dados de 80 países, determinou que, em todo o mundo, quase um terço, 30% das mulheres que mantiveram um relacionamento, sofreram violência física ou sexual por parte do seu parceiro. As estimativas variam de 23,2% nos países de alta renda e 24,6% na região do Pacífico Ocidental, até 37% na região do Mediterrâneo Oriental e 37,7% na região do Sudeste Asiático. Além disso, 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos por seus parceiros em todo o mundo. O mapa da violência 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flax, revela ainda um viés racial assustador, ao apontar um aumento de 54% em 10 anos no número de homicídios de mulheres negras em 2003 e 2013. No mesmo período, o número anual de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%. O estudo revelou ainda que 50,3% das mortes violentas de mulheres foram provocadas por familiares e 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. Entre 1980 e 2013, foram vítimas de assassinato 106.093 mulheres, 4.702 só em 2013. A pesquisa contou com o apoio do escritório no Brasil da ONU Mulheres, da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde, OPAS e OMS, e da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Mais recentemente, um texto publicado no site da Fiocruz, a pesquisadora Paula Dias de Viláqua alertou para o aumento dos casos de violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19. Segundo a pesquisadora, em diversos países atingidos pela pandemia, houve um aumento dos casos de violência contra a mulher, o que reforça a necessidade de investimentos para enfrentar esse grave problema social. Diante desse quadro alarmante, as iniciativas legislativas em análise merecem aprovação. Notadamente, com as alterações oferecidas no substitutivo da Comissão dos Direitos da Mulher, entendemos, outro sim, que essa proposição acessória pode ainda ser objeto de aperfeiçoamentos adicionais, razão pela qual apresentamos um novo substitutivo, que traz alterações pontuais em relação àquele oferecido pela Comissão dos Direitos da Mulher. A nova versão do texto que ora propomos em plenário visa dar maior divulgação e publicidade às centrais telefônicas de emergências destinadas à proteção das mulheres e de grupos sociais em condições vulneráveis. Ao reforçar o conhecimento em âmbito nacional acerca dos serviços telefônicos de emergência, tanto da Central de Atendimento à Mulher, 180, quanto do DISC Direitos Humanos, DISC 100, estaremos contribuindo para que mais pessoas possam ter acesso ao sistema de proteção das mulheres e minorias. O conjunto de proposições em exame determina a colocação obrigatória de placas contendo o número de telefone das centrais em locais públicos de alta circulação de pessoas, especialmente de mulheres expostas ao maior risco de sofrerem violência social. Ademais, as placas deverão conter eslogans educativos para aumentar a eficácia da lei. Está prevista multa em caso de descumprimento. Nosso objetivo foi aproveitar as relevantes contribuições contidas no projeto principal e nos apensos. Nosso substitutivo apresentado em plenário tomou como base a proposta do deputado Marreca Filho por possuir a definição mais precisa acerca dos serviços telefônicos de emergência, a partir dos projetos dos deputados Roberto Lucena, Valmir Assunção, professora Rosa Neide e Tia Heron. Foram incluídos no rol dos estabelecimentos comerciais obrigados a afixarem as placas informativas novas atividades comerciais que consideramos relevantes para o público que se quer atingir. Do instrumento apresentado pela deputada Sâmia Bonfim, nosso substitutivo adecou a destinação das receitas advindas das penalidades que serão aplicadas em medidas protetivas acerca da violência doméstica e familiar contra as mulheres, prevista na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Em linhas gerais, o substitutivo inclui na Lei do Disco de Denúncia contra a Mulher as seguintes mudanças. 1. Inclui referência expressa aos números existentes hoje, 180 e 100. 2. Prever a fixação de placas com a menção e a estes números em rodovias, lugares públicos e estabelecimentos comerciais como hotéis, restaurantes, bares e similares. 3. Prever a fixação de placas em parte da frota de ônibus do sistema de transporte coletivo, urbanos e interestaduais. e 4. Determina o atendimento do DISC-180 como violência patrimonial dos casos em que a mulher tiver o auxílio emergencial subtraído, retido ou recebido indevidamente pelo genitor que declarar falsamente ser provedor de família monoparental. consideramos adicionalmente que os objetivos da proposta em tela ajustam-se às principais recomendações da Organização Mundial de Saúde, ou OMS, para combater o problema que inclui o compromisso com a adoção de políticas de mitigação do problema de âmbito nacional, a promoção de respostas de prevenção primária e o apoio às mulheres que convivem com a violência. Agrede-se que o impacto financeiro das obrigações é reduzido, posto que se tratam de medidas descentralizadas, consistindo principalmente na colocação de placas e com grande impacto no enfrentamento dos crimes contra mulheres e minorias, incluindo as questões de gênero, como ataque contra homossexuais. No que concerne aos impactos, no que concerne aos aspectos relativos às alterações propostas referentes à comunicação social e à publicidade da política pública, somos favoráveis às iniciativas em exame, que oferecem instrumentos eficazes para promover e à prevenção de violações a direitos humanos e de violência contra a mulher. Em relação ao PL nº 1267 de 2020, contudo entendemos que a obrigação de mencionar a existência dos códigos de serviços de atendimento 100 e 180 em reportagens e informações, em que pese a eficácia para a sua divulgação, representa intervenção na atividade jornalística e editorial que não tem amparo constitucional. De fato, o artigo 220 da Carta Magna assegura em seu parágrafo primeiro que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Desse modo, a previsão de apresentação compulsória de informação ou de mensagens com formato pré-determinado afigura-se inoportuna, considerando que, ademais, sua omissão sujeitaria o veículo de comunicação à penalidade. Contudo, por outro lado, o PL nº 1267 de 2020 traz previsões importantes acerca da maior divulgação do DISC-180, bem como elementos que inovam a ampliação da acessibilidade de tais mensagens de divulgação. Deste modo, julgamos oportuno acatar, em parte, seu conteúdo na forma de substitutivo que oferecemos nesta ocasião. No que toca à constitucionalidade formal, foram obedecidos os ditames constitucionais relativos à competência legislativa da União, Constituição Federal, artigo 22, incisos 1 e 11, sendo atribuição do Congresso Nacional disposto sobre a matéria, com posterior sanção do Presidente da República, Constituição Federal, artigo 48, mediante iniciativa legislativa concorrente, Constituição Federal, artigo 61, caput. excepciona-se, em parte, o PL nº 1267 de 2020, cujo texto dispõe especificamente sobre as atribuições do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, violando iniciativa reservada ao Poder Executivo, Constituição Federal, artigo 84, inciso 6º, a linha A. Neste caso, como já ressaltado anteriormente, optamos por acatar parcialmente o texto da proposição, com o saneamento dos textos que podem ser eventualmente considerados inconstitucionais. Também merece reparos o PL 2940, de 2019, cujo artigo 2º determina que o Disque 180 seja operado pela Central de Atendimento à Mulher, igualmente violando iniciativa reservada ao Poder Executivo, Constituição Federal, artigo 84, inciso 6º, a linha A. O texto do substitutivo que ofertamos corrige essa inconstitucionalidade. Finalmente, cumpre apontar que o artigo 4º do PL nº 3.793, de 2019, ao dispor sobre renovação de alvaraz de funcionamento, exorbitou da competência da União, adentrando a esfera do interesse local dos municípios. Constituição Federal, artigo 30, inciso 1º. Para sanar essa inconstitucionalidade, oferecemos redação alternativa em nosso substitutivo nesta oportunidade. No âmbito da constitucionalidade material, não há violação a princípios ou normas de ordem material da Constituição de 1988. Os projetos são oportunos, já que consolidam a igualdade material entre homens e mulheres, dando concretude ao disposto no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Merece aqui atenção à lição da doutrina na pena de Uad Lamego Boulos. Abre aspas. O constituinte, ao igualar homens e mulheres, acatou uma solicitação a muito reclamada. Expressou, em termos constitucionais, as longas lutas travadas contra a discriminação do sexo feminino. Ao fazê-lo, garantiu muito mais do que a igualdade perante a lei. Asegurou a igualdade em direitos e obrigações. Nada impede ao legislador infraconstitucional elaborar comandos normativos que visem atenuar os desníveis de tratamento em razão do sexo. Fecha aspas. José Afonso da Silva, a seu turno, destaca que o inciso 1º do artigo 5º é uma regra que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações, sublinhando que não se trata aí de mera isonomia formal. Nesse particular, Marcelo Novellino resiste à constitucionalidade de políticas públicas positivas destinadas a promover a igualdade de fato, princípios da igualdade fática, que se inserem no plano da justiça distributiva com o fito de concretizar a igualdade material. Fazemos exceção, entretanto, no âmbito da constitucionalidade material ao PL nº 1267 de 2020, cujo texto impõe obrigação incompatível com o artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal. Conforme apontado anteriormente, a obrigação de mencionar a existência dos códigos de serviços de atendimento 100 e 180 em reportagens e informações em que pese a eficácia para a sua divulgação representa intervenção na atividade jornalística e editorial que não tem amparo constitucional. Neste ponto, também recorremos a um saneamento pontual da constitucionalidade da proposição por meio do substitutivo. Nada temos a opor quanto à judicidade das proposições, sua redação ou sua técnica legislativa. Conclusão do voto da relatora. Considerando todo o exposto, votamos pela constitucionalidade, judicidade e adequada técnica legislativa do projeto de lei número 226 de 2019 e dos apensados projetos de lei número 464 de 2019, número 851 de 2019, número 2940 de 2019 e número 1267 de 2020. Contexto de substitutivo saneador de inconstitucionalidade número 3793 de 2019. Também contexto de substitutivo saneador de inconstitucionalidade em números 2860 de 2020 e 1614 de 2021. Pela aprovação do projeto de lei de número 226 de 2019 e dos projetos de lei número 464 de 2019, número 851 de 2019, número 2940 de 2019, número 3793 de 2019, número 1267 de 2020, número 2860 de 2020 e número 1614 de 2021. Há pensados na fórmula do substitutivo que aqui apresentamos. Sala das Sessões, em 1º de julho de 2021, relatora deputada Daniela do Vaguinho. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.